E sejam bem-vindos ao canal Sandra Ferraz Tô aqui com a minha linda rosa do deserto Trong 1 Olha só gente como ela é perfeita Vou mostrar uma que abriu hoje pra vocês Essa novidade aqui que eu ainda não tinha mostrado Essa aqui eu já mostrei em alguns vídeos atrás Ela é linda, ela sempre tá florida É até pequenininho ainda, é um rapazinho Bem curioso, eu chamo ela de rapazinho Mas o nome dela é Trong 1 Ela nasce a coloração da flor Essa aqui nem abriu totalmente Meia amareladinha E depois ela vai ficando nessa cor Sou apaixonada por essa planta Muito linda, ela pega sol pleno o dia todo Tá plantada no substrato bem preto aqui Que é o que eu uso, que favorece bastante a floração Com casca de arroz queimada Terra vegetal comum Eu uso nas minhas rosas do deserto Já tem vídeo no canal, mas pra quem caiu de paraquedas Agora eu uso farinha de osso, torta de mamone Que aí você vai ver as que eu tenho As variedades que eu tenho por aqui Agora vamos lá ver outra Aqui está a minha Trong Trong não, gente Aquela que eu tava mostrando era a Trong 1 Essa aqui é a Trip Switch Ela também muda bastante a cor Já tá no finalzinho da floração Ela deu bastante flores E já tá vindo mais botãozinho por aqui Aqui já foi-se embora os botãozinhos Caiu alguns aqui Só tem essas duas últimas florezinhas E a novidade que eu vim mostrar aqui É, tô apaixonada Nem abriu direito e já corri pra fazer o vídeo Acho que amanhã ela já abre Toda É uma de semente Ela é bem difícil de abrir Aqui do lado tem a outra aí Que eu tô esperando acabar essa floração Vamos fazer a poda E vamos lá ver Aqui é que tá novidade Aqui tá no sol Mas mesmo assim Eu vou registrar pra vocês A lindeza que é Minha rosa do deserto dobrada Que abriu Ela é de semente Vamos lá ver Olha isso, gente Eu esperei bastante tempo Pra essa rosa abrir Olha só que perfeição Ela é Um amarelo bem clarinho Que a gente olha assim E acha que é branco Mas ela tem um amarelo bem clarinho Eu acho que ela é uma híbrida Da Bridal Buquê Ela tem a mesma dificuldade Ela tem mais de duas camadas de pétala Que eu já observei Abriram duas Ainda tem outra pra abrir Acho que são três camadas Ela é bem difícil Ela já floresceu quatro vezes Nenhuma segurou a floração Sempre caiu os botões Ela enche de botões Mas nunca segura Ela acaba caindo E essa é uma característica da bridal Essa aqui era provavelmente Seja uma híbrida De um cruzamento Da bridal Ela é uma híbrida de cruzamento Da bridal buquê Com uma branca dobrada Por isso que ela nasceu assim E assim Ela dá de cacho De flores Só que raramente segura Essa é a primeira vez Que ela abre a flor Completamente Porque sempre segura Já troquei de vagem Já fiz várias coisas Pra ver se ela segura Mais a floração Mas é característica da bridal Ela é mais difícil o cultivo Mas eu estou apaixonada por ela Olha que coisa Mais linda E tem mais algumas aqui Que ainda vão abrir Que está agora Graças a Deus Depois de um ano Das sementezinhas que eu plantei Está começando A abrir as flores E aí quando abrir Outra novidade aqui Eu venho e mostro Pra vocês também Olha só como a folha dela É parecida com a da bridal Aqui já está nascendo mais É característica dela Essa flor assim Ela é de semente Ela não é enxerto Ela é de semente Então por isso que eu digo Que ela é uma híbrida Da bridal Porque a bridal Ela foi um cruzamento Então não posso afirmar Que essa aqui seja Uma bridal Porque ela é muito difícil O cultivo dessa planta Gente O desenvolvimento dela É bem lento Faz bastante tempo Que eu tenho ela aqui Já tem outras Que está maior do que ela E ela é a primeira vez Que ela floresce Mas com muita insistência E do jeito que eu faço Com as outras Eu faço com ela Ela abriu Pra minha surpresa Linda a flor Eu achava que era branca Mas é um amarelo Bem clarinho E está muito lindo E eu já vim correndo aqui Mostrar pra vocês Depois eu vou dar Um nome pra ela Batizar né Que todas as rosas de deserto Quando é de semente A gente pode estar batizando Se não tiver uma outra Com a mesma característica dela Que eu achar Que seja bem parecida Com o mesmo nome Aí eu batizo Se vocês souberem Alguma ideia Que é bem parecida Com essa aqui Só deixar aí nos comentários Então Aqui tem mais botões Pra abrir Dessa aqui Que é branca Simples E tem algumas outras Pra abrir À medida que for abrindo Eu mostro pra vocês O vídeo de hoje É só pra mostrar Essa novidade aqui Que eu estou encantada Quem gosta de rosa do deserto Deixa um like aí pra mim E agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Quem tiver alguma dúvida Pode deixar nos comentários E até o próximo vídeo Com mais uma dica Ou mais alguma planta Aqui do canal Sandra Ferraz Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau